Galera, beleza, beleza? Estamos aqui no rolê do Recife Motor Week É... muita moto, estamos aqui saindo da... Avenida Boa Viagem E... pô, muito bacana, cara, o evento, muito bacana É... um rolê super tranquilo Todo mundo seguindo as regras aí do rolê, de boa, sem... Sem estar perto do bolo, todo mundo respeitando Os batedores aí... Abrindo caminho pra gente É isso aí, estamos aqui, eu... Parceiro do AleMotos aí, na sua factosa E é isso aí Estamos aqui curtindo o rolê Muita buzina E muita moto Ó É muita moto, meu amigo Ó lá, velho Ó que é moto É... Muito bacana aí esse apoio da polícia Esse apoio aí da polícia do exército, da polícia militar Muito bacana É isso aí, estamos aqui sentindo o H Menor Magalhães agora Não sei qual vai ser o próximo Próximo roteiro aí Se a gente vai pegar pro Recife Antigo Se vai seguir... Se vai fazer o retorno lá na frente E voltar pra boa viagem Não sei Mas é isso aí Vocês vão curtindo aí Muita moto bacana Tem criança, tem mulher pilotando Tem tiozão pilotando Bacana demais Olha aí Olha aí, ó Isso aí, ó Recife Motorwick Muito bacana, velho Muito bacana Batedores passando aqui pra ir Fechando aí os próximos cruzamentos Pra gente poder passar de boa Vamos ver pra onde é que a gente vai pegar agora Olha aí essa Suzuki Bonita Vamos ver aí pra onde é que a gente vai seguir É, vai pegar sentido Recife Antigo Isso aí Tá aí Ó lá Esticadinha Tá saindo o rompo Tentei ainda que encaixe Santa Rita Os batedores, velho Isso aí, galera Evento show de bola Com tudo que a gente mais gosta Moto Muita moto Mas deve ter pelo menos aqui Umas 300 motos, viu Isso aí Mais um batedor vindo aí, ó Show de bola É isso aí, galera Espero que vocês curtem aí Deixe seu like Curtiu, se inscreva É isso aí Tchau 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 Tchau